A nossa equipe acompanha desde cedo uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em São Paulo. Agentes procuram os locais onde as drogas são preparadas para a venda. A nossa repórter Samara Bassos traz agora as informações ao vivo pra gente. Conta tudo, Samara. Bom dia. Oi, Cesar. Bom dia pra você também. Olha, diariamente a polícia recebe inúmeras denúncias de tráfico de drogas. E essa operação de hoje partiu de uma dessas denúncias anônimas. Era uma casa que fica localizada numa comunidade na zona norte de São Paulo e era suspeita de armazenar drogas. Então hoje cedo, antes mesmo das 6 horas da manhã, cerca de 20 homens, 20 policiais saíram aqui da delegacia pra verificar esse local. A nossa produção acompanhou essas imagens que você acompanha aí foram feitas com exclusividade pela produção do Hoje em Dia. Eu vou conversar com o doutor Hélio Bressan, que foi responsável por essa operação. Doutor Hélio, muito bom dia. Conta pra gente como é que foi essa investigação. Bom dia, Samara. Bom dia, Cesar. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa investigação, como tantas outras que acontecem aqui, acabam surgindo de denúncias anônimas e também de investigações. No caso dessa, como você bem disse, foi uma denúncia anônima, dando conta de que dentro de uma comunidade haveria o que a gente chama de barraco-bomba, que é um lugar onde eles costumam armazenar uma grande quantidade de drogas. E a diligência está se desenvolvendo e nós vamos continuar nesse diapasão, sem parar. Mais do que isso, é importante que todo mundo saiba que a Polícia Civil de São Paulo faz isso todos os dias, a todos os momentos. Nós estamos sempre fazendo isso, todas as nossas unidades. Então, não é uma coisa que a gente faz esporadicamente, muito pelo contrário. Todos os santos dias a Polícia Civil está fazendo esse tipo de atuação. E é sempre importante mudar o método de atuação, porque a gente sabe muito bem que os criminosos parecem sempre estar um passo à frente da polícia, né, doutor? Eles se usassem essa inteligência para o bem, a gente talvez teria até um outro cenário hoje no país, né? Com certeza. O que acontece, por exemplo, a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque via de regra, essas pessoas que se dedicam ao tráfico, elas acabam de alguma maneira aliciando comunidades. E elas colocam como anteparo, né, crianças, idosos, tudo para obstaculizar a nossa chegada, a nossa entrada. Por isso, vocês perceberam que a gente fez uma operação, começou essa operação bem cedinho, e normalmente a gente começa bem cedo, que é para poder surpreender e conseguir o objetivo, que é tirar de circulação as pessoas que estão fazendo mal à nossa sociedade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. E olha, o doutor falou sobre denúncias, né? Então, se você souber aí no seu bairro, na sua comunidade, algum local que seja ponto de drogas ou mesmo armazenamento, faça denúncia. O canal de denúncia é o DISC 181, 181. Pode ficar tranquilo que a denúncia é anônima, o seu nome, qualquer documento vai ser mantido em sigilo. E é importante que você ajude a polícia e faça, então, essa denúncia. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Samara. Agradeça, por favor, ao doutor Hélio Bressan. E Deus parabéns a ele e ao trabalho de toda a Polícia Civil de São Paulo.